O engate de um carro lançamento, que passou pelo facelift da Mitsubishi, Eclipse Cross. Esse engate é o engate original, homologado Mitsubishi, que você encontra com exclusividade na DK1 3000 acessórios. Ele é fixado nos pontos de ancorários originais, está dentro das normas do CONTRAN, homologado no Inmetro. Possui a tomada de ligação lateralmente, deixando esteticamente esse engate muito bacana. Olha que interessante como fica discreto. DK1 3000 acessórios, a loja que tem prazer em atender.